Somos a inovação que molda o amanhã, impulsionados pela coragem de evoluir. Vivemos uma revolução tecnológica com infinitas possibilidades. A inteligência artificial permeia nossas vidas, dos assistentes pessoais aos algoritmos sofisticados que criam novos horizontes. Somos agentes da mudança, guiados por dados consistentes e pelo poder do aprendizado de máquinas. Possibilitando descobertas na ciência, medicina e no modo de trabalho. Contribuindo para um planeta mais sustentável. Vivemos em uma nova era. Uma leitura revela infinitas possibilidades, novos caminhos que irão revolucionar empresas e melhorar a vida das pessoas. Guiados por um compromisso com a sustentabilidade. É hora de quebrar barreiras. Vamos além dos limites, utilizando o potencial ilimitado da tecnologia. Somos o futuro que se constrói hoje e transforma o amanhã.